Eu descobri uma mega dica aqui, com essa dica você aí pode ter bugs infinitos aqui na Adopt Me. Isto mesmo, bugs infinitos sem fazer nada. Você ganha infinitos, bugs infinitos, sem fazer absolutamente nada. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E também compartilhar na sua comunidade, caso você possa. Porque essa dica, além de ajudar você, também pode ajudar várias pessoas. E também vire membro se você puder por apenas R$ 2,99. Mas bom gente, essa dica aqui é muito maravilhosa. Vale a pena você ficar até o final do vídeo, porque eu vou explicar ela bem com detalhes. E ela é muito, muito boa mesmo gente. Nossa, você vai conseguir chegar na sua meta aí, seja de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, rapidinho com essa dica. Sério. Mas, vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer é ter contas altas. Como assim contas altas? São contas alternativas, né? Ai Yuri, eu sou de celular, então eu não posso ter contas altas. Não. Isso daqui não tem nada a ver com ter perfeito e celular, não importa o aparelho. Coloque, abra contas altas. Organize lá contas altas, né? O nome e a senha. E é o que você vai fazer. Todo dia você vai... Não, peraí. Você vai criar contas altas. Você vai entrar nela em cada uma delas. E farmar 700 bucks. Ou transferir 700 bucks da sua conta principal para suas contas secundárias. Para a venda hoje você vai comprar isso mesmo. Você vai comprar essa isca aqui. Essas iscas aqui. Porque nessas iscas são 700 bucks, né? Nessas iscas você pode ganhar bucks. E gente, o bucks para ganhar sua isca aqui é muito fácil de vir bucks. É 70%. Então, muitas das vezes vão vir bucks. E tem como vir 10 mil bucks, gente. Isso mesmo. Mas peraí. Aí você faz lá, abre lá, etc. E o que você vai fazer? Você vai de 4 em 4 horas. Que é o horário que regenera aqui a isca. De 4 em 4 horas você vai entrar nessas contas secundárias. E resgatar a isca, né? E muitas são de 20 bucks. Tem como vir 10 mil bucks até. Mil bucks, 100 bucks, 50 bucks. Aí você resgata e deixa lá na sua conta. Aí o que você precisa fazer? Você deixa acumulando aí. E eu, meu conselho é deixar acumulando nas contas o tanto de bucks por uma semana. E o que também te ajuda com isso? Assim que você entrar nessas contas altas, vai aparecer lá a sequência. A sequência diária. E na sequência você também ganha bucks. Ou também vai aparecer as missões. Tem algumas missões que é bem facinho de fazer. Você faz em 10 segundos. E você acumula bucks lá sem fazer nada. Você acumula bucks lá sem evoluir pets, sem fazer missão, sem fazer nada. Só entrar de 4 em 4 horas, ver o que vem na isca e pronto. Você já ganha, gente. Já ganha disparado. Aí tá, o que você precisa fazer depois? Aí vem o problema de quem tem celular. Quem tem celular pode pedir pra um amigo confiável. Extra confiável. Extra confiável. Eu tenho pouquíssimos amigos confiáveis demais. Mas você pode pegar ali amigos que são muito confiáveis. Muito mesmo. Ou se por acaso você tiver outro aparelho, usa outro aparelho. Com certeza, né? É só pra saber isso de amigo. Se por acaso você não tiver outro aparelho. Ou tiver, mas não pode usar. Aí tá. Deu aí. Eu deixo. Eu. Minha dica é você deixar acumular os bucks lá por uma semana. Aí você pega um dia. E você pega o seu outro aparelho. Ou o seu amigo fica passando pra você. Você vem aqui em editar aqui na sua conta principal. Coisas. Você vem lá e coloca aqui o... A caixa eletrônica. Se não me engano é caixa eletrônica, né? Deixa eu ver. Ahn. É uma... Não, peraí. Coloquei errado. É a caixa. É a caixa registradora. Você pega a caixa registradora. E aí você, com a sua outra conta. Vai ficar pagando até a sua outra conta ficar zerada. Ó. É 50. É poupa se você pagar. Mas você paga. Com a sua conta alternativa que tem bucks. Ó. Você paga aqui ó. 50. Depois 50. Depois 50. Até a sua conta alternativa ficar com zero. Aí quando você saber quando ficar com zero. Você vai pra outra. Dá os bucks. Depois vai pra outra. Dá os bucks. Depois vai pra outra. Dá os bucks. E assim você ganha bucks infinitos. Sem saber nada. Só entrar de quatro em quatro horas. Colocar lá a isca. E também pegar a sequência. Sabe? Minhação simples. E você consegue bucks infinitos. Infinitos. Sem saber nada. Né gente? Mas demora pra passar. Demora. É chatinho. Mas na verdade não é tão chato. É só ficar passando e pronto. Né? Demora um pouco. Mas 20. Essa dica é perfeita pra você que tá aí. Que tá né? Aí fazendo uma meta de bucks. Ou você que tá em um dia que você não pode farmar bucks. Você não pode. E aí você entra na sua conta secundária. E você forma bucks. Você não sabe nada. Porque é só você ir lá. Apertar na isca. E aparece lá os bucks pra você. Então você forma bucks. Você não sabe nada. Você então pega ali um limite do seu tempo. Você faz isso. Gente, sério. Parece pouco. Mas teve uma conta minha. Que eu já tava com 3 mil bucks. Só de pegar as iscas. Em menos de uma semana eu já tava com 3 mil bucks. Eu o que? 3 mil bucks? Eu acho que é duas semanas. 3 mil bucks aqui. Meu Deus. Não fiz nada nessa conta. Só voltei lá. Peguei a frequência. As iscas e fiz missão simples. 3 mil bucks. Como assim? Né? E aí. Aí eu transferi pra minha conta principal. E etc. E você consegue ter bugs infinitos fazendo isso. Gente, sua dica é maravilhosa. Né? Eu recomendo muito que você faça sua dica. Quanto mais conta alta, melhor. Então você pode abrir umas 10 conta alta. Umas 11, 12, 13. Eu tenho 8, né? E aí é só você transferir aqui os bugs pela caixa registradora. E GG. Você ganha muito bugs aqui sem fazer simplesmente nada, galera. Essa dica é maravilhosa. Mas aí foi o vídeo gostado. Dica nos comentários que você já sabia dessa dica. Se eu uso essa dica. Ou se você vai começar a usar ela. E bom, gente. É... Vou tá deixando aí no final do vídeo. Passando os... Algumas... Acho que é 3 só. Contas que eu entrei e peguei bugs, né? É hoje. Agora, no caso. Depois de eu talvez essa gravação. Mas esse foi o vídeo. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.